Um casal de namorados, corações apaixonados, que se amaram loucamente. Numa noite estrelada, negra sorte foi chegada, para ela esprealmente. Era ela, a Mariazinha, a mais linda das florzinhas, do jardim de nossa vida. Era ele o salvador, nasceu para o seu amor, aquela flor tão querida. E foi no primeiro beijo, que ela pediu com desejo, quando foi que o abraçou. Nas costas de seu amado, um punhal bem aguçado, quatro vezes ela enterrou. Dois suspiros se chocaram, quantas lágrimas rolaram, com os olhos de Mariazinha. Foi por ciúme que eu matei, acabou-se quem amei, acabou-se a vida minha. Ficou louca, coitadinha, numa prisão tão sozinha, que o destino reservou. Perguntando a todo instante, com a alma delirante, onde está o meu amor.